Opa! Favelinha, não quero perder aqui não. Mas não era ranqueada? Ah, mano, volta aí, pô. Foi o Isaac, velho, foi o Isaac. Agora deixa, agora deixa. Foi eu, velho. Não, 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 deixa eu pegar um no spot aí. Rola! Olha lá, o cara falou que não é, tem rola. Não, se a gente for começar, então vamos terminar. Vai começar. Tem um rola. Não, vamos voltar, vamos voltar. Pode voltar sozinho, Zeca. Pô, vamos ranquear. Porra, Isaac, você é um capeta, Isaac. Falando que era ranqueada. Pô, a galera reclama porque puxa ranqueada. Reclama porque o InGames não mata. 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 Tu não mata, tu não consegue jogar ranqueada, só tu que tá reclamando. Ah, motherfucker, baby. Foi o Tevino de Roda, Zeca. E aí, Cristian Goku, salve doido. Ele vai fazer um pirucóptero com o dedo? É, velho. Vai ele ver se gosta. Porque só fala merda. Não é merda não, hein, Game. Isso aqui é um arrombado mesmo. Todo mundo falou que era pra puxar ranqueada, seu cuzão. Arrombado. Então volta. Arrombado. Tomar no que ele falou? Tomar no que ele falou que eu roubia aí? Tomar no que ele falou que eu roubia aí? Tomar no que ele falou que eu roubia aí? Tomar. Arrombado. E aí, e o InGames? Se eu fosse ser, ficava rotando sem parar na hora que ele investe com medo. Sem gastar isso tudo, não. Depois os cara caem na cal, tá ligado? Sabe por quê? Reforço de parede, concluímos! E aí, que que vocês me dando se eu levar um no spot? Lá, no spawn lá. O que que você me dá se eu levar três no spawn? Ah, aquele que difícil lá. Restam dez segundos. Sai Zeca, sai, sai. Eu vou te matar. Sai daqui. Eu vou te matar. Ah, vai te fuder. Eu falei que eu ia fazer o mago primeiro. Os inimigos localizaram o contêiner biológico. Mano, eu vou te dar um tiro na cabeça. Pera aí, gente. Se você não der, é que dá tudo. Olha lá o seu posta. Eu consegui matar o cara, ó. Matei o de trás. Era pra matar a Ashe. Seu posta. Derrubei, derrubei um lá. Derrubou. Derrubou lá. O cara tá fugindo lá. Já era. Esse ali é só um merda mesmo. Vai tomar no seu tolo. Bip. Tá onde esse posta? Aí, mano. Tá levando todo mundo, tipo. Vou levar todo mundo também, filho. Vou levar todo mundo, parça. Ah, cheiozinho feliz agora. Travesti. Ah, não. É Travis. Travesti. E eu li travesti. Matei o quê? Três? Ele tá onde? Me dá calma aí, ó. Tá rindo por quê? Seu otário. Inimigos localizados. Só que ele tá marcado aqui, mano. Ô, Zec. Aqui é Glass ou... Ah, não. Não é Glass. É Buzz, mano. É. Três perdi essas. É muito ruim, velho. Pronto, ó. Isso aí, ó. Dá risada aí. Cadê o outro? Flávio. 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 Flávio, Flávio. 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 É isso aí que eu não aguento Não sei como que eu morri pra esse cara E aí, Gamer San Lucas, salve, moleque É nóis Ô, porra, quase que eu caí pra trás Preciso de uma cadena nova, galera Me inclino, ó Colo do Lula Colo do Lula, é Mas é verdade mesmo Galera, vocês sabem porque o Lula Só tem quatro dedos Porque o Zeca sentiu no colo dele e sumiu com o outro Um tá no boga do Zeca Foi por isso E a gente tem prova, a gente tem foto Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui Não, 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 olha Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá Nossa, é fácil sim ganhar ali, parça É lá naquele spot ruim Aquele spot ruim, ali é onde os drones Tá tudo ficando parado lá O meu não tá parado não Meu também deu uma paradinha lá Foi pra descansar, acabou a gasolina dele Cinco segundos para inserção Para dentro do contêiner biológico desconhecido Encontre o contêiner biológico Eu já vou daquele jeito, quartzo Daquele jeito já tá naquela varada monstra, tá ligado Paraí, paraí Sai, sai, Zeca Isso, Zeca, é pra minha frente Foi eu que derrubei o Zeca Cala-te, boludo Salva aí, pô Derrubei Peraí, Zeca Pera, Zeca O Alisson vai matar todo mundo, cara Cala-te, boludo Peguei, mané Caraca, rapaz Que ruxo é esse, moleque Que ruxo é esse, macaco doido Olha, olha, olha Cê é, cê é Não, era pra estar na ranqueada, né Se não fosse Era pra estar na ranqueada, mas eu não sei Vou falar Era pra nós estar na ranqueada Vou falar nada não Que eu não quero arrumar a intriga, tá ligado Mas era pra estar na ranqueada Pô, mas cê chora demais A gente joga essa, já tá acabando A gente vai pra ranqueada, pô Mas é o tempo, né, cara Já era pra ter que estar na ranqueada, entendeu Invasão Mikeira Salva aí, mano Alguém conhece o Mikeira? Eu não conheço Eu conheço o Mikeira Salva aí, tamo Maikeira? Alguém conhece aí, galera? Eu conheço não Eu conheço o Mikeão Eu conheço o Mikeão, hein Salva aí, Mikeira Tamo junto aí, parça Muito obrigado aí Eles não roubaram a minha bike Eu falei que eu conheço o Mikeão Eu conheço o Mikeão, hein Vou me inscrever aqui no seu canal, Mikeira Eu achei aqui Dá um fortalecimento Mikeira Gamer Salva aí, tio Pronto Mikeira Gamer Credo, galera Vem com peso aí, hein Entrando aí Aí você fala credo Credo, galera Vem com peso Credo? Não, mas é um credo bom, pô É um credo que tipo Nossa senhora Erreu o drone ali Que foda, tá ligado? Nossa, que foda Eita, mas tá subindo muito hashtag aí, mano Muito obrigado aí a todo mundo Galera, seja bem-vindo aí Lembrando que quem se inscreve no canal Opa, eu te achei drones, hein Lembrando que quem se inscreve no canal Aparece aqui em cima Tá vendo aqui em cima de mim Então, aparece aqui em cima Aqui, conforme você vai se inscrever no canal E os caras se matam Poxa Não entendesse o que os caras fez aqui Salve aí, meus Salve aí Salve aí Pra todo mundo que tá chegando aí na live Agora eu vou fazer Maroto Véi, Boludo é foda, mano Boludo se mata pro... O cara fica burto Burto Aê Em cima, aí, em cima, aí mesmo Cala-te, Boludo Cala-te, Boludo Vamos passar, vamos passar na frente Peraí, para de chegar Vai, vai, vai Bem passei É nóis, Mikeiro Muito obrigado por me fortalecer a live aí Galera que ficou se inscrevendo É só... É só clicar aí no botãozinho vermelho, né Que já sabe, lógico Que vai aparecer Que vai aparecer aqui Pra ter certeza disso Ô, roxo do macaco louco, moleque Ô, roxo do macaco louco, tio A chama Nossa senhora Prefarezão aqui, ó Prefarezão aqui, moleque Só preparizão Tô vendo o inimigo, ela falou Tô vendo o inimigo, ela falou Poxa, aí, aí, aí Vai, bota a cara aí E aí, seus lunes Tô puxando lá fora Salve aí, sem noção Do Silva, deixa eu ver aqui A LBS, salve, tamo junto aí Muito obrigado Quem mais? Renata Nunes, salve Tô louco aqui, cara Procurando um spot bom aqui Pra gente... Ai, filha da mãe Parece aqui, Gleeson Parece aqui, ó Parece aqui na minha frente, Gleeson Na minha frente, Gleeson Parece aqui, Gleeson Parece aqui, parece aqui Parece aqui Parece... Ah, véi Só falta um inimigo agora, hein Cadê o Gleeson? Cadê o Gleeson? Cadê o Gleeson? Aqui no meio do campinho No campinho de futebol Campinho de futebol? Yes, yes Ah, não, pera Cadê, cadê? R.D. morreu Sai correndo Foi pra direita Lá foi O Gleeson Tava na minha frente Seu mentiroso Salve aí, João Vitor Alessandro Oliveira Sai, Zeca Você não vai pegar ele não, Zeca Para Ele tava na minha caveira Ele tava na minha caveira Ele tava na minha caveira, galera Tava na minha caveira, hein Não vale isso não, hein Não vale isso daí Ele tá ali Ele tá ali na portinha em cima Aí, aí na esperta Vocês vão morrer de propósito Mas muito obrigado Nossa senhora, mané Ah, como assim Eu não peguei o primeiro lugar? Fala aí, tio Joguei muito nessa Deixa eu pôr o chat aqui de novo Aqui, galera Deixa eu pôr o chat Sem querer eu tirei Nossa, Zé O que você tá fazendo Vindo ali, Zeca? Boludos Boludos Invasão, Mikeira Você é louco? Easy Nossa, mano O pessoal Nossa, velho Muita gente aí ainda To love again Tchau 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 Tchau